Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos à demo de Farmer's Dynasty 2. Eu quero dar um grande obrigado por me darem acesso a esta demo antes do jogo sair oficialmente. E sim, Farmer's Dynasty 2, tu podes estar a reconhecer bem o nome Dynasty porque já joguei uns quantos deles aqui no canal, como a Devil Dynasty, como Sengoku's Dynasty e por aí a fora. Mas aqui nós vamos morgulhar na vastidão de campos intermináveis onde uma fazenda índica guarda em meio de uma paisagem pitoresca. E Farmer's 2 convida-nos então a nós a construir, cultivar e abraçar a essência da vida no campo em seu amplo ambiente de mundo aberto. Gamers, se vieres a gostar do vídeo, deixa o teu like. E sem mais demoras, Gamers, vamos lá então ver como é que está Farmer's Dynasty 2. Vamos a isso, Gamers. Oh, alguém já está aqui à minha espera. Olá, vizinha. Sou eu mesmo. E quem você é? Eu sou Molly. Eu vivo aqui perto. Eu e meu pai conhecemos bem os primeiros farmãs, então ele me pediu para mostrar-lhe a você. É bom te conhecer, Molly. Mas eu tenho dito que a farmã estaria em boa condição. E isso... É uma condição excelente, considerando as circunstâncias. Depois da guerra e da crise econômica, a maioria das pessoas deixaram o Vale e muitas farmãs estão em forma de pior forma. A sincronização não é lá das melhores, atenção, não é mesmo das melhores, aquela sincronização de lábios é horrível. E as vozes parecem que foram geradas por uma inteligência artificial bem gratuita, mesmo, mesmo, muito bem gratuita, porque realmente está horrível. Eu não joguei todos os Dynasties, mas este é o primeiro que eu vejo que o protagonista ter voz e também os NPCs terem voz. Eu sei que há um que tem, que acho que é o Lumberjack Dynasty, que eu estou interessado em experimentar ele algum dia. Se tiveres interesse nele, diz-me nos comentários, eu irei tentar trazer ele para o canal. Acho que esse também funciona com voz e acho que é bem melhor do que este, daquilo que eu vi. Agora, este é extremamente horrível. E nós temos algumas coisas para fazer, algumas tarefas. Desfrutar da vista, reparar a porta e preparar alguns logs. Você pode ver a garagem na esquerda e a greenhouse na direita. Ambos requeram algumas reparações, mas serve-te bem quando fixado. Ah, quando estiver arranjado, obrigado. Quando estiver arranjado, tudo vai funcionar, que é uma maravilha. Isto vai dar imenso, imenso, imenso trabalho. Isto está tudo destruído. Oh, uma torre. Ao menos dá-me os materiais, ou também estás à espera que eu compre os materiais todos, não é? Apenas o telhado, a sério? E que tal? Tudo! Tudo está assim. Então, agora vamos agarrar, então, aqui os undimes para nós podermos subir lá acima e arranjar. E tal e qual como eu estava a dizer na época de Lumberjack Dynasty, nós também temos que fazer umas reparações e também podemos apanhar umas coisas estas. Lá está, eu ainda não joguei o jogo, mas eu vi alguma gameplay dele. Já, o telhado não está lá muito bom, não. Está uma desgraça, mulher. Uma desgraça. Este telhado está estupidamente horrível. E será que eu vou ter material suficiente para vir até aqui? Queres que eu venha... Bem, quer dizer, é só esta porta, sinceramente, que aqui até não está nada mal. Bem, a visão aqui não é nada feia. Não, nada, nada, nada feia. É, sinceramente, bem bonita. Onde é que estás? Posso saltar? Posso me mandar? Oh, credo. Ah, não me ri boa. Oh, mulher. Assim que tiver tudo reparado, tudo vai ser espetacular. Tudo vai ser bonito. Tudo vai ser confortável. Todos vão adorar. Mas até ser reparado, isto é uma esplonca autêntica que tu tentaste vender. Ou melhor, venderam-me. Alguns pesquisadores querem vender-te as suas hens. Então, se você quiser a sua própria source de carne e eggs, você deve fixar a sua hens. Isso é tudo bem e dente, mas onde eu devo viver se a casa é uma ruína? Se você seguir este caminho para a força, você encontrará uma pequena casa de hens. Você pode ficar lá enquanto fixar a farmácia. Ah, então, tenho uma casa temporária. E eu posso cortar esta madeira toda para arranjar a casa? Ou isto é propriedade de alguém e eu vou ter que ter cuidado para não chatear as pessoas erradas antes que venham a máfia ter comigo ou algo assim? E também recebemos mais uma tarefa, além daquela que já fizemos, que é cozinhar a nossa primeira refeição. Será que vou ter que caçar essa refeição, já que nós não temos ainda galinhas nem nada disso? Você pode viver aqui até que renovar a grande casa. Você só tem que fixar a porta. Há alguns velhos plancos que ficam por aí. É, é só isso. Você terá que cortar a wood para o fogo. Você não terá problemas de encontrar-la. Desde que esta toda a força é a sua agora, você pode vender alguma se você cortar muito. Há também uma casa de verde aqui. Não é tão grande como a da farmácia, mas é em muito melhor condição. Bem, se tivesse pior é que era de admirar. Como é que sabes isso? Você tem essa habilidade para analisar as suas circunstâncias. Eu nem sequer sabia que eu era assim tão bom, mas pelos vistos sou tão tão disto. Há ali algumas informações da área que é nossa. A área tem 1.62H árvores de pinheiro 105, spruce 94, ou seja, no total 199 árvores. O estudo nosso... O estudo da arma foi? Ah, olha para isto. Para que é que queres que eu corte as árvores, Mere? Tu és doida. Está bem. Eu farei esta que está aqui mesmo. Não, é que está perto da casa, não. Porque vai-nos trazer sombrinha para a casa. Agora, tu. Isto é muito estranho cortar a árvore. Eu posso selecionar aqui a zona verde, quer dizer o quê? E vermelha. Já está? Não interessa. Eu posso simplesmente só clicar no botão e dar-lhe aqui umas boas cacetadas. Oh, credo, não caís em cima de mim. Como é que eu vou levar isto até à casa? Isto é gigantesco, árvore. E se tiver aqui a ver a Molly, bem, está mais ou menos. Está natural. Isto quer dizer que ela não está boa ainda para casar comigo. Estou preso, a sério. Não consigo mexer em nada. Oh, a sério. Ainda por cima não tem um load. Gamers, o que é que eu faço aqui? Alguém me sabe dizer... Ah, finalmente. Sinceramente, não sei o que é que se passou. Porque ele não me deixava fazer nada. Eu acho que isto aqui é para eu ver os sítios que eu posso cortar. Não é em qualquer lado que eu posso cortar. Tenho que apontar para o sítio que eu posso cortar. Podes ver que aqui não aparece e eu não sei o sítio em si. Mas se eu carregar no botão direito o rato, eu já sei qual o sítio que eu tenho que cortar este tronco. Ah, esta é a árvore que ela quer que eu corte. Aquela árvore, feliz de vista, era demasiado grande. Ah, ok. Não sei porquê. Então tive trabalho para nada, não é? Oh, credo. Ela vai mesmo para cima da Molly. Molly, desvia-te. Oh, a minha casa. Bem, Molly, acho que fiquei sem casa. Já está. Você se ajusta muito bem. É quase como você já fez isso antes. Aqui, isto é para você. Estou certeza que você pode colocar isto de bom uso. Você vai precisar de sua força, depois de tudo. Oh, obrigado, Molly. És tão fofinha. Como é que eu vou tirar isto aqui de cima, Molly? Molly, ajuda-me. Vamos lá acender a lareira. Muito bem. Está feito, Molly. Começar a cozinhar. O que nós vamos fazer vai ser um puré de tomate. Então, e se eu puser aqui, sei lá, uma salsicha? Não posso pôr a salsicha aqui? Então vamos fazer um puré de tomate. Olha, prontos. Comer puré de tomate ali com uma salsicha tão boa. Aqui é um sou eu. Não ademira que ele seja virgem. Homem, quem é que vestiu? Agudo ele? Como é que estás a pegar a caneca, mulher? Vais partir os dedos. Talvez porque eu fiz em cima da fogueira, mulher. Nós? Nós quem? Molly. Parece que não vai haver nada entre nós. Eu realmente comecei a gostar disso. Tu és ruiva. Mas não és asiática. Eu tenho que ir agora. Basta de sorte a ti. Obrigado, Molly. Muito obrigado por toda a tua ajuda. Ou seja lá o que é que for. O que é que tu fizeste. Agora, eu não continuo não poder levar isto. Agora, temos que começar a reparar as coisas. E também temos um que é ir buscar o velho trator. Será que é isso que eu tenho que ir buscar primeiro? Como eu estava a dizer, isto é do mesmo estúdio que lança esses jogos Dynasty. Mas não é feito pelos mesmos estúdios. Daí ser um bocado diferente daquilo que eu estou habituado. Não há aquele menu rápido que nós costumamos ter. Ainda, pelo menos. Há certas coisas que estão em falha ainda. O que torna o jogo um bocado pior que os outros. Porque eu gosto de alguns deles. Aliás, bastante deles. Olá, minha senhora. Olá, você parece um pouco preocupado. Você precisa de alguma ajuda? Bem, eu acho, na verdade. Você viu o meu bairro? Assim que eu me levou, ela começou a deslizar e eu não consigo conseguir ter fixado. Como é que? Eu gasto todo o meu dinheiro nesta farmácia. Eu pensava que era um ótimo barulho. Mesmo se alguns bairros fossem um pouco descansados. Eu acho que eu tenho que vender o meu velho trator para pagar os reparos. Você disse trator? Eu gostaria de fixar o meu bairro para você se eu pudesse ter o velho. E combustível. Está visto o preço do combustível nos Estados Unidos? Fique-se free de usar qualquer velho trator ou rubble que você encontrará no meio da farmácia. Ah, obrigado. Ah, assim eu não tenho que estar a fazer. Então... Já, eles não estão lá muito contentes. Mas o problema é totalmente deles. Ok. Madeira. Vamos lá agarrar isto. Não posso levar mais ou o quê? Não, agarra tudo o que seja madeira, filho. Anda lá, repara isso. Vai ficar tudo, tudo bem bonitinho. Bem, deste lado está tudo. Provavelmente ela também quer que eu repara isto, não é? Já que acho que isto faz parte da fazenda. Ok, está bonitinho. Muito lindo, muito giro. Vamos lá para... Ou seja, tu és o marido dela e és um inútil. Bom saber. Bom saber que ela está... Tem um bom marido, sem dúvida. Tem um bom marido que não sabe fazer nada. Ao menos tentavas, homem. Eu nem sequer sei se tenho madeira suficiente para isto tudo. Mas, pelos vistos, eu só estou a disputar pregos nisto. Por isso serve. E agora, como é que eu vou... Ah, não. Reparei logo tudo. Ok. Então agora só falta mesmo o quê? Este pilarzinho. Pelo menos de madeira que eu esteja aqui a ver. O resto, como parece, é tudo tijolo. Mas eu não sei se tenho tijolo. Bem, parece que tenho. Ah, mas lá. Uma reparaçãozinha no telhado. Olha ela construiu isto de forma tão bonita e elegante. Ahn? Não tarda nada vais ter um telhado aqui novo. Acabou... Ui, caralho. Não quero cair lá abaixo. Não, que o meu boneco sofra dano. Mas eu não quero ter o trabalho de subir isto outra vez. Percebem? O telhado está arranjado. A fazenda toda está arranjada. Caralho, até estou a arranjar a ferrugem. A sério, estou a arranjar a ferrugem do metal. Vai ficar como novo. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá continuar a reparar aqui isto. Mais metal para arranjar. E me faltam aqui umas quantas madeiras. Isto às vezes dá para apontar. Outras vezes não dá para apontar. Eu não percebo nada disto. Mas isto também deu uma demo. O jogo ainda não se viu oficialmente. Por isso, eles provavelmente irão arranjar isso. E talvez, até mesmo quando o jogo sair, se calhar, em acesso antecipado, isto provavelmente irá estar arranjado. Não sei. Mas assim eu espero. Porque eu gosto dos jogos de Dynasty. Por mais estranhos que alguns deles sejam, eu gosto de jogá-los. Acho que são jogos divertidos para passar umas boas horas e para voltar de vez em quando a jogar e continuar a minha dinastia. Bem, está feito. Já, está tudo, tudo reparado. É mais rápido de eu saltar. Ah, estou a ficar com um pouco de fome. Talvez seja dos saltos incríveis que eu estou a mandar. Oh, ok, Emily. Muito obrigado. O tráter está no garagem. Estou feliz que está em boas mãos agora. Talvez. Não sei. Não te prometo nada. Agora, eu tenho um bocadinho de nada de fome. Vamos lá comer aqui uma... Como é que eu como? Ah, ok. Comer a salsicha. Bem, estou bem alimentado. E todas as minhas habilidades têm mais 5 pontos agora. Então, deixa-me cá abrir isto. Como é que eu vou sair daqui com o trator? Ah, é só entrar nele? É o quê? O que é que a minha recompensa... Ah, se calhar... Ah, ainda não está construído. Ok, então tenho que construir também o trator. Ah, inúteis. Inúteis. Já posso? Já? É! Finalmente já posso! Ah, que belo campo de girassóis. É para nenhum deles estar a olhar para o sol. Está tudo a olhar para baixo. Talvez seja há que eles queiram reparar. E será que estas casas todas abandonadas podem ser missões para eu reparar? Então, pá, não vês onde é que eu voo? Eu sei que sou lento, mas credo. Será que isto é tudo de casas para missões que eu posso reparar? Ou se são coisas que eu posso vir a comprar no futuro? Quase a chegar a casa, gamers. Quase. Isto é tão lento, credo. E o barulho em sangue que faz? Vou acordar a vizinhança. E estou a falar da vizinhança que está na cidade. A mais de 200 km daqui. Ah, eu tenho ali uma bomba de gasolina. Ah, então nem sequer me preciso chatear já agora. Eu preciso de abrir as portas. Porque senão como é que eu vou pôr isto aqui dentro, não é? Deixa-me só agarrar este material de construção que vai estar aqui no caminho. Ah, isto vai dar trabalho. Caramba! Está a cair em cima de mim. Eu vou ficar daqui que parece o pai na terra. Onde é que eu posso arranjar uma escova destas que vocês já sejam tão eficientes? Mas olha para isto. Está a ficar um mimo. Ah, tão bonito. Eu não sei se ele ainda tem mais flujo. Não, está feito. Parece novo. Mas só parece que até ser novo, bem, falta realmente muito. Eu recebi um ponto social. Aqui diz habilidades e profissões, mas não tenho nada que possa pôr. Informações e stats também não posso pôr. Talvez seja algo que desbloqueie mais à frente ou não esteja ainda disponível na demo. Bem, sinceramente não me apetece estar a gastar o meu combustível só por causa de 200 metros de viagem. Por isso, vamos a correr gamers. Pelo mundo selvagem que é o sítio onde nós estamos. Onde não há animais selvagens. Só há campos de milho. Montes e montes campos de milho. Ela falou em qualquer coisa de uma guerra qualquer. Por isso, talvez seja por causa disso que esteja aqui tão dizimado em todo lado. Bem, obrigada. Bem, obrigada. Bem, obrigada. Bem, talvez você pudesse, também. Eu não posso te dizer que o novo plow lá parece um uso, e eu poderia usar um mesmo. Você está, senhor. Não tem um uso para isso, realmente. Não pensava que vendia, mas. Talvez eu possa trabalhar para isso. De fato, eu não tenho muito dinheiro. Parece bom. Veja aquela planta lá? Eu preciso de ser fechado. E, desde que meu irmão está fora por todo o ano, eu tenho medo de ser fechado. Você pode fazer isso, por favor? Não sei. Não, eu não estou a ver nada. É só, se você vai tomar o plow, eu vou precisar de ser fechado depois, também. Você acha que você pode fazer isso? Ladies, neste caso, temos um negócio. Eu estou indo para o trabalho. Ah, eu é que tenho que fazer tudo. Eu é que tenho que fazer tudo. Provavelmente vou precisar do meu trator, não? Então é isto que eu vou conduzir, gamers. Tão bom. Ok, deixa-me lá, então. O que eu tenho que fazer? Eu acho que tenho que agarrar primeiro esta coisa. Ok. E agora, vamos baixar isto. E eu posso ligar, então, isto aqui da cabeça para apanhar isto melhor. Já viram que era ter que fazer isto tudo à mão, gamers? Realmente, assim, é mesmo muito mais rápido. E, ao mesmo tempo, ele vai deixando logo aqui as coisas. Aliás, eu acho que posso desviar isto aqui, se eu quiser que ela mande para o lado, em vez de para trás de mim. Agora, primeiro vamos dar aqui a volta. E já que não há aqui nada neste terreno, eu não vou estragar aqui nada. O campo está todo rapado, gamers. Lindo. Todo, todo, todo. Agora, tenho que ir buscar outra coisa para agarrar esta máquina, que é para eu poder utilizar. Ou eu não quero ir para o campo da mulher, não quero lhe estragar nada. Por isso, vamos deixar aqui isto, que agora não nos faz falta. Não sei que isto seja para utilizar com o meu trator. Aquilo que eu estou a ver... Ah, isto é para o trator. Ah, vou ter que voltar tudo para trás, a sério. Ah, e pronto, está feito. Já tenho esta coisa comigo. E agora, acho que posso passar por aqui. A outra máquina aqui não cabe. Ah, tão bom. Vejam bem. Agora é só baixar a máquina. E podemos, então, agora andar com o trator a tratar do terreno. Ah, e credo, está feito, gamers. Ah, sério, isto demorou um bom bocadinho para fazer. Mas, finalmente, acabei agora só ir falar com ela e que lá tem que ir ao meu trator. Não vou deixar cá o meu trator em casa de uma estranha. Ok, tudo feito. Obrigado. Você pode manter as plowas prometidas. Eu vou colocá-la de bom uso, por certeza. Obrigado. Ah, lá vou eu com a minha nova ferramenta para cá. Bem devagarinho, credo. Bem, ela vai mais pesada agora. Faz sentido, não é? Tarde, devagarinho. 50 anos mais tarde, credo. Belo trator que eu tenho agora. Agora vale a pena trabalhar na fazenda. Então, isto é o nosso veículo no futuro. 50 anos depois. Eu não sei ao certo se o jogo se vai desenrolar no futuro e o tutorial é simplesmente no passado ou se simplesmente isto é o que nós esperamos que o futuro seja quando nós passarmos então a nossa dinastia ou o nosso legado para um dos nossos filhos ou para o nosso filho. Não sei quantos filhos é que vamos poder ter. Não faço realmente a mínima ideia. Agora, deixa cá sair do veículo e falar com esta gente e o que é que eles querem de mim. Oh, eles estão... Oh, eu não sei se nada. Eu não acho que eu vei você aqui antes. Quem é você? Eu só me mudou aqui de cidade. Meu pai me deixou aquela farmá com a vizinha. Oh, você é o seu filho? Minha mãe, Emily, me disse que ele ajudou a salvar a essa farmá de ruínas quando ela era jovem e rompida. E tudo que ele queria em volta era algum pedaço de frio rostando em casa. É um tipo, útil. Eu sou o neto agora do personagem que veio cá ajudá-los e ele é o neto da senhora que nós ajudámos na altura. Muito louco. E eu não sei se isto é só uma amostra mais uma vez de como é que vai ser no futuro se nós continuarmos a jogar isto, não é? E estarmos a continuar a nossa dinastia. Agora, para onde é que raio é que eu tenho que levar? Ok, eu espero que isto aqui esteja bom por controlar. Isto não foi bem uma brisa porque realmente é que esta coisa está a sofrer para poder conseguir com isto. Então vamos lá cortar. Ah, só tenho que acompanhar o rato com a linha amarela. Isso, não percas isso. Vai, tu consegues. Tu consegues cortar isto tudo. Anda, não pares. Madeira! Tirei os ramos. Posso então cortar isto em troncos. Que é para ser mais fácil, supostamente, de pôr isto ali dentro. Felizmente isto aqui não é lá muito difícil de controlar. É só mesmo com o rato. Agora, tenho que pôr no sítio certo até estar assim com a cor verde que é para eu poder largar ele à vontade. Lá agora. Andar só um bocadinho de nada com o trator. Que é para poder... Para de andar! Quando eu já não estou a mandar. Que é para poder agarrar o próximo e pô-lo aqui em cima. Ah, e agora o jogo quer que eu meta os logs aqui. Oh, a sério? Ih, está feito! Boa! Agora, podemos falar outra vez com o bacano. Eu não sei se vou ficar com esta peça ou não. Por isso, eu vou já levar ela comigo. Se eu parar de ficar preso a tudo. Bem bacano, está feito. Deu algum trabalho, mas está feito. É, obrigado! Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Farmers Dynasty 2. Eu posso dizer que eu até gostei do jogo, mas acho que o jogo precisa de algumas correções antes de sair. A sincronização dos lábios está extremamente mau. Às vezes tem que se apontar mesmo perfeito para nós podermos reparar as coisas. Acho que podia ser um bocado mais favorável isso em ser uma área maior em vez de estar a apontar diretamente para aquela coisa. A parte de conduzir os veículos tem o seu Q principalmente se tiver atolados. Mas, tirando isso, eu gostei do jogo. Acho que pode vir a ser divertido. Mas, claro, é importante para mim a tua opinião sobre o jogo. O que é que tu achaste e o que é que achaste do vídeo. Claro, se gostaste do vídeo não te esqueças de deixar o teu like. Subscreve se fores aqui novo. Vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continue a jogar. Obrigado.